A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra em o lar A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra em o lar Dai graças ao Senhor porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora diga Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra em o lar A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra em o lar Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas ele fez a nossos olhos Este é o dia que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra em o lar Ó Senhor, dai-nos a nossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus atos vai entrar Desta casa do Senhor Desta casa do Senhor nos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus te abençoe A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra e o lar, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra e o lar.